O que a gente pode parcelar? Porque assim, hoje o parcelamento faz parte da rotina dos brasileiros. O brasileiro não tem grana pra comprar tudo à vista. O que a gente pode parcelar sem medo pra depois não se complicar lá na frente? Não adianta a gente entrar num mundo de ilusão e acreditar que vai dar pra pagar tudo à vista. Isso não é a realidade do brasileiro. É normal colocar algumas coisas no crédito, não tem nenhum problema nisso. O problema é você perder o controle sobre aquilo que você faz. Então, boa parte da educação financeira hoje em dia tá baseada nesse controle emocional que as pessoas têm. Especialmente nessa época agora do final do ano, que é uma época que a gente é levado a gastar dinheiro. É uma época que a gente quer fazer as compras, a gente quer fazer o bem. Quer presentear? Quer fazer o bem pros nossos familiares, pros nossos próximos. Mas a gente tem que ter em mente que um presente dado agora, aquele momento de felicidade dado agora, se for feito sem controle, pode gerar um pesadelo lá na frente. Porque, como você muito bem disse, os juros do cartão de crédito é altíssimo. Ele varia em torno de instituição financeira, né? Mas de 10, 15% ao ano, podendo chegar a 450% no ano. O que é inimaginável, impagável, alguém chegar nessa situação. Ô Bruno, eu até brinco com os meus filhos, né? Às vezes você sai com os filhos e os filhos querem comprar coisinha. Eu falei pra eles, quem compra coisa pequena não consegue comprar coisa grande. Você fica gastando seu dinheiro com bobeirinha ali, você nunca vai conseguir comprar algo grandioso. Então a gente tem que dar uma segurada mesmo. Meu pai fala também que dinheiro não aceita desaforo. Se você não souber administrar, acaba. Não adianta, você tem que ter essa organização financeira, esse controle emocional, pra na hora de ir exposto a uma situação onde você vai gastar dinheiro, ter consciência daquilo que você tá fazendo. Por isso a importância da educação financeira nas escolas hoje em dia. Começar com os pequenos já. Conversar direto com os pequenos. Eu tenho alunos de 11, 12 anos que já estão lidando com controle de mesada, que já tem um dinheiro que eles têm que organizar, e eles sabem que se eles gastarem tudo agora, não vai ter pro final do mês, não vai ter depois. E você tocou num ponto importante. Agora décimo terceiro tá na conta, a galera tá com o dinheiro na mão. Se esquece que janeirão vem as municontas. Era isso que eu ia falar. E é um dinheiro extra que de repente você não tem pra pagar. E aí já começa o ano endividado. E tem IPVA, tem IPTU, tudo que bate no começo do mês, no começo do ano, é um dinheiro que faz falta depois. Se a gente não se controla e gasta tudo décimo terceiro e o terço de férias, você fica sem nada pra depois entrar em dívida e entrar nessa bola de neve que só vai acumulando e só vai aumentando. Educação financeira não tem...